Novinho em folha. Mas e os fantasmas da lama? Márcia, não existe. Oi, gente, adivinhem só. Vocês não vão acertar. Harold, qual é o seu problema? O problema é que eu não consigo achar o Harry Lamacento, mas eu encontrei meu gêmeo do mal. Não acreditem em ninguém que pareça comigo. Sem problema. Por que você tá todo molhado? Eu enfiei minha cabeça no vaso. Harry Lamacento continua aparecendo aqui e eu continuo seguindo ele. É, vem comigo. Harold, não. Legal. Então não existe fantasma no espelho, mas o espelho é um portal para algum lugar. Eu é que não vou atrás dele. Não há nada nesse planeta que me faça entrar nesse espelho assustador. Aaaaaaah! Nike Nike E